Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João Domingo Estudo Pessoal, temos aqui hoje um ROG Phone Esse aparelho aqui pessoal, é um Asus ROG Phone 5, tá? Esse aparelho aqui galera, ele veio pra nós Diz cliente que ele parou de ligar do nada, né? E não parou, morreu E ele até comprou um iPhone 13, porém o iPhone 13 não chegou nem perto desse aparelho aqui A gente conseguiu solucionar o problema desse dispositivo, tá gente? O problema nele estava no processamento da placa, no processador, tá? Dizia ele que estava usando, deu uma listra no meio e apagou o aparelho, morreu Ele levou pra alguns técnicos, não conseguiram resolver E aqui a gente conseguiu resolver graças ao bom Deus, né gente? A gente faz o possível pessoal, pra resolver os aparelhos que os inscritos mandam pra nós Esse aparelho aqui galera, é um aparelho bem complicado Ele tem uma placa centralizada no meio, com vários flex, várias conexões aqui, tá? Esse aparelho também, ele tem duas baterias ligadas, tá? Em um flex só Nesse caso galera, é uma bateria muito forte, tá? Bateria top E esse aparelho, quando eles mexeram nele, ele veio faltando todos os parafusos que estavam no aparelho Esses parafusos pessoal, são parafusos diferenciados, ele tem tamanho diferente Ele tem grossura da rosca, é diferente também Então, nesse caso, ele tá faltando três parafusos aqui, ó Eu não tinha esses três parafusos, né? Mas eu consegui colocar o que deu aqui, eu consegui colocar E os que eu tinha de tamanho maior, pra colocar nele também foi colocado Então pessoal, esse aparelho aí, ele trabalha com um processador diferente Vou mostrar pra vocês aqui Ele trabalha com esse processador aqui, tá, ó Que é o mesmo processador do Mi 11 Ultra, tá gente? É esse processador aqui, ó É do Mi 11 Ultra Esse processador pessoal, ele é bem complicado de mexer, tá? Não é um processador fácil, por quê? Porque ele é um processador grande, né? Igual esses dois aqui, ó Ele é um processador grande, então não é fácil de trabalhar nele É muito fino Se você, dependendo da temperatura que você joga na placa Você pode danificar ele Dependendo do ferro de solda que você utiliza Você pode danificar ele, tá? Do fluxo também Da pasta de solda Tudo influencia num reparo do processador e da memória, tá? Nesse caso aqui, pessoal A gente conseguiu solucionar Vou ligar ele aqui pra vocês verem, ó Eu terminei ele agora, pessoal Comecei a trabalhar nele ontem à noite Comecei a trabalhar nele, pessoal 5 horas da tarde de ontem Ele liga muito rápido, tá, gente? Que celular top, tá? Deixa eu apagar a luz aqui pra vocês verem, ó Ele tem uma... Ele é próprio, né? Pra game, olha pra vocês verem Esse celular não tem o que falar, tá? Que celular top, cara Olha isso Nossa Aí, ó O aparelho já ligou Deixa eu ver a senha Aí, ó Processador O aparelho tá ligado Tá? Um celular que... Sério mesmo, gente Que aparelho top, tá? A gente até fala assim Ah, iPhone é bom iPhone não tem celular melhor que iPhone Gente Desconsidere que as pessoas falam Que iPhone é o melhor aparelho É lógico Gente, todos os aparelhos dá problema, tá? Não quer dizer Que esse aqui Ah, se esse aí fosse bom Não teria dado problema É lógico, né, gente? Todo aparelho dá problema Isso é comum Todos os componentes eletrônicos Ele é propício a dar problema, tá? Então Esse caso aqui Ele foi resolvido É um aparelho aí Que já tomou bastante queda, né? Como vocês podem ver, ó E ainda O aparelho tá com a carcaça bem É... Um pouco surrado Mas é um aparelho que é top Olha Olha pra você ver O aparelho não trava não, cara Olha isso Tá, ó Muito top mesmo, ó Então, ó O aparelho tá funcionando, tá? Ó, ele tem 12GB de memória RAM Tá? É... 12GB de memória usados Na verdade Médio de 4,2GB Pra falar a verdade Eu nem sei aonde Que mexe nesse aparelho Que é um aparelho novo, né? É tipo assim É um aparelho que a gente Acaba... Eu só mexo mais Com um iPhone, né? Eu uso iPhone Mas repara A gente repara É Android Tá? Ele é um ROG Phone 5 Tá bom? Um aparelho muito bom, cara E aqui, ó O aparelho já tá feito o reparo, né? Câmera funcionando, ó Câmera 01 1.1 E a câmera frontal também, ó Tudo certinho Tá vendo? Então a gente vai finalizar Esse reparo aqui, tá? A gente utilizou A pasta térmica É... Essa pasta térmica Que aqui é da Genui Pasta térmica importada, tá? Pessoal Você consegue no AliExpress Tá bom? Ó Certinho Tudo certinho Vamos colocar a cola transparente Nessa tampa Lembrando que a gente tem que avisar o cliente, né? Que esse aparelho não tem vedação E até porque que ele já tá até com a... Ele tá até com a cola, né? É... A tela quebrada, né? Então A cola não vai influenciar nessa questão aí de... De... Sobre o aparelho molhar, né, gente? Quando o aparelho molha Essa cola aqui Ela não protege Contra... É... Água, tá, gente? Então fica ligado nessa aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixe seu like, compartilha o vídeo, tá pessoal? Que é de extrema importância, tá? Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera. Abraço.